Música Senhor meu Deus, quando eu maravilhado Contempla a Tua imensa criação A terra, o mar e o céu todo estrelado Me vem falar da Tua perfeição Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu, grandioso és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu, grandioso és Tu Quando as estrelas estão de mim distantes Vejo a brilhar com vivido esplendor Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes Que meu Jesus deixou o meu amor Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu, grandioso és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu, grandioso és Tu Olho as florestas murmurando ao vento E ao ver que Tu, grandioso és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu, grandioso és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu, grandioso és Tu E quando penso que Tu não roubaste Teu Filho amado por amor de mim Meu coração, que nele Tu ganhaste Meu coração, que nele Tu ganhaste Transporta a Pai, de amor que não tem fim Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu, grandioso és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu, grandioso és Tu E quando Cristo amado, eu voltando E é dos céus o povo o Seu buscar No lar eterno quero jubilando A Tua santa face contemplar Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu, grandioso és Tu Grandioso és Tu, grandioso és Tu Que ja na vida Que ja na vida E DEただi Tu Em Tu Em Em